E a entidade responsável pela organização do 29º Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro é a Loja Maçônica Amor e União. Nós conversamos com o presidente da festa, o Flávio Garcia Fernandes, no primeiro dia do evento. Veja. Essa é uma festa que a gente fala que é uma festa social, porque todas as entidades trabalham diuturnamente, nesses dias do evento, para engariar recursos, para fazer as suas atividades sociais dentro da comunidade batataense. Por mais que as pessoas estejam acostumadas já com essa rotina dessa festa, ainda cria aquela expectativa, né, Flávio? Principalmente agora, tendo toda essa mudança, vindo para um espaço diferente, é uma expectativa bem grande. Com certeza, essa modificação do local da festa de San Genaro, para nós, a festa de San Genaro acontecia sempre na Praça da Matriz. Mas com essa mudança de local, para nós foi um desafio muito grande, porque nós tínhamos medo, dificuldade. Só que o espaço que foi cedido pela Prefeitura, com a conaboração do nosso secretário, José Paulo Fernandes, do prefeito municipal, aconteceu um evento, o espaço ficou maravilhoso, grandioso, com bastante segurança, por isso que a gente conclama as pessoas batataenses, a população, a vir participar desse evento. O resultado desse evento é para as entidades, para a finalidade social de Batatais. Com certeza, o principal intuito aqui, né, é colaborar com as entidades. Eu digo que Batatais é privilegiado por ter tantas entidades que fazem tanto aí, por pessoas necessitadas, porém, sozinha, elas não conseguem se manter, né, Flávio? Então, é muito importante essa ajuda aí, claro, a ajuda do poder público, é óbvio, mas essa união de pessoas aí, para poder colaborar, para que as entidades possam se manter de pé, né, Flávio? Com certeza, Valéria. Nós estamos aqui em seis entidades promotoras e uma entidade convidada desse ano, para nós somos uma graça muito grande ter a paróquia de Santa Rita, de Cássia, vindo com uma entidade convidada a participar desse evento também. Com certeza, os resultados dessa festa serão muito benéficos para todas as entidades batataenses. Na verdade, foi um retorno, né, a comunidade aí de Santa Rita já participou e agora voltou, talvez aí, para coroar aí, com grande sucesso, essa festa de San Genaro, com tantas mudanças benéficas aí, né, Flávio? Com certeza, Valéria. Essa situação de modificação de local, para nós, foi um desafio muito grande. Mas, haja visto que hoje nós estamos num espaço maravilhoso, grande, com bastante segurança, temos um parque de diversões pronto para receber a população, também junto com a gente, e vamos manjar aí. Com certeza, e as pessoas estão muito bem acomodadas aqui, é um espaço que está muito aconchegante, né, situações que às vezes aconteciam, né, de chuva, lá onde era, né, na praça, às vezes, ficava, incomodava um pouquinho, aqui até para isso será melhor, porque está todo coberto, né, um espaço grande, onde as pessoas ficam à vontade. A gente está vendo aqui do estúdio, né, tem esse espaço, essa janela enorme que a gente vê, as pessoas todas acomodadas aí, com tranquilidade, podendo confraternizar, a gente vê a segurança passando o tempo todo aqui. Então, com certeza, nós já começamos aí o primeiro dia aí, dando o pontapé inicial aí, com grande sorte. Com certeza, para nós, essa questão de segurança, de limpeza, de higiene, principalmente no oferecimento dos pratos que são oferecidos, a qualidade dos pratos, para nós, que somos organizadores, estamos na comissão organizadora, é um desafio muito grande. Mas as entidades já ateriram ao chamamento, à colaboração, e estamos aí, já temos bastante elogios dentro da festa, dos pratos que estão sendo oferecidos. Que bom, né? Então, agora, Flávio, use o espaço aí para convidar as pessoas para que venham para cá, venham prestigiar aí, essa festa que é tão querida, e que está oferecendo tanto para as pessoas que estão em casa, aguardando para que venham para cá. Valéria, eu aproveito esse momento para agradecer a colaboração, o convite da Rádio TV Educadora para participar desse momento, para conclamar a população batataense, realmente, para vir e participar desses eventos. Nós vamos ter eventos maravilhosos ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho